O gado está presente na tradicional feira do gado do município de São João. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, pra que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Pra chegar à feira do gado do município de São João é muito fácil. Você que está vindo, por exemplo, de Garanhões, pela PE177, é só se dirigir diretamente ao município de São João e aqui está funcionando a feira do gado. A partir de agora então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. A gente começa os trabalhos nesta manhã de segunda. segunda, hoje 21 de março, mostrando a bezerrada top. Olha lá. Aqui só bezerro de luxo, né patrão? A dois e seiscentos. Um pelo outro. Tem quantos aqui, Estana? Tem doze. Doze no total, todos machos. Tudo macho. Todos machos aqui, gente. Olha lá. Já tem gente interessado no gado, né? Tem telefone, patrão? Tem não, tem não. Telefone é a feira mesmo, né? É. Olha aqui, gente. Quem quiser comprar, fala direto. Sertão. E tem um ajeitado, né Sertão? Tem um ajeitado. Tem um chorinho. Tem um chorinho. Olha a qualidade do gado, pessoal. Tá aqui, ó. Olha lá. Na feira de São João, observe só garrote de luxo, né patrão? Top de linha, top de linha. Aqui são quantos? Tem dez. Fazendo uma roubação de quanto na média? Doze arroba, um pelo outro. Você tá pedindo a conta aqui, patrão? Três e oitocentos. Três e oitocentos. Mas tem choro. Três e oitocentos. Tem um chorinho, hein? Tem um chorinho pra junho ali. Junho Boca Quente. Seu junho tá negociando. Tá. Já botou preço ou não? Botou. Botou, mas não deu ainda não. Chorinho foi pequeno, né? Foi pequeno. Chorinho curto. Tá bom, vai. Passa o telefone de contato, patrão. 81-300-54. 87 é o DDD. É verdade. Pode ligar que tem conversa. Pode ligar. Olha aqui, gente. Olha a qualidade. Olha lá. Olha o gado girando aqui, gente. Quem quiser comprar, pode entrar em contato então. O seu Romildo tá pegado na negociação. Tá aqui uma bezerra, tem um bezerro e mais uma bezerra, pessoal. Deixa eu ver aqui com o seu Romildo. O bezerrinho tá de quanto, seu Romildo? Tá de 1.500. 1.500. E as bezerras? As bezerras, 1.800. Tem um ajeitado, seu Romildo? Tem, tem um chorinho. Tem a conversa, né? Tem, tem. O senhor tem telefone de contato, seu Romildo? É 96, 58, 51, 71. O DDD 87. Isso. Pode ligar que tem negócio. Isso. Caso o senhor não venda aqui em São João... Leva pra Capoeira. E as pessoas podem entrar em contato, né? Isso. É verdade. Aqueles dois ali não são seus, não, né? Os dois ali antes. Não, é não. Só as bezerras e o bezerro. E o bezerro. Olha aqui, gente. Olha lá. Quem quiser comprar, esse é o gado do seu Romildo. Você está acompanhando a tradicional feira do gado do município de São João. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na feira de São João, a negociação está pegada, pessoal. Tem até uma vaca. Está de quanto essa vaca? Essa vaca acaba que é 4,700. 4,700. 4,700. Ele é meio brava. 4,700. E os garrotes ali adiante, patrão? Os garrotes estão vendendo para o 4,500, o branco. Certo. E o outro para o 3,200. 3,200 aqui, gente. Olha aqui, ó. E 4,500. O garrote adiante, aquele grandão, né? Um garrote branco. Quem quiser comprar, tem que ver a São João. O seu Gerson está pegado na negociação, pessoal. Aqui tem uma novilha bonita, né, seu Gerson? É. São duas novilhas, muito bonitas. Olha, está de quanto as novilhas bonitas? É para vender para 5,500. 5,500, pessoal. 5,500 as duas aqui, ó. Olha lá. E estão bem cuidadas, né, seu Gerson? Estão bem cuidadas. E os governos da sua cria, é? É, do meu gado mesmo, do meu cercado. É um gado diferenciado, né? É um gado diferenciado, um gado muito bom. E essa bezerrada eu tirei da vacada e trouxe para cá também, para vender. A média de preço, seu Gerson? Acabei de vender ela de 1,400 reais. Hum, pelo outro. Todos machos, hein? Todos machos. Em relação às novilhas, o senhor quer deixar um telefone de contato? Bota aí o telefone de contato. É 81059311. Caso o senhor não venda aqui em São João, pode ligar. Em São João, pode ligar que eu tenho as duas novilhas para vender. O DDD 87? 87, é. 87, pessoal. Olha aqui, ó. Olha a qualidade das novilhas. Olha lá. Quem quiser comprar, pode falar com o seu Gerson. Por 5,500 as duas para vender. E ele tem um ajeitadozinho, seu Gerson? Tem um ajeitadozinho. Tem mais de 21 arrombas. Olha aqui, gente. Já está até pronta para abate, né? Para abate do jeito que o cara quiser. Ou cria ou abate. Boa. Um gado muito bom. A junta é capa de revista, pessoal. Ela é mansa de carro, patrão? Topado. Extra. Garantida. Garantida. Para vender e testar. Olha aqui, gente. Olha a qualidade dessa junta. Olha lá. Está separando aqui, hein? Está pedindo quanta dessa junta bonita, patrão? 10,500. 10,500. Olha a junta. Olha a qualidade aqui, gente. Olha lá. 10,500. E os garrotes, patrão? Os dois bois é 8 contas, pessoal. 8 mil contas aqui? Os bois pareados, que nem beira de pinico aí. Está fazendo uma roubação de quantos dois, hein? 28 arroba. Você também está com mais um garrote ali bonitão, né? Top de linha. Sabe quanto é esse bonitão? 4,500. 4,500 aqui, gente. Olha lá. E aquele do canto? Aquele lado, 3,800. 3,800. Passa o telefone, patrão. A mesma coisa. 8,1, 30, 0, 8, 54. 87 ADV. Exato. E tem um chorinho aqui. Tem um choro, um choro grande. O choro é grande. Parece que é um quilo de figo. Olha aqui, gente. Quem quiser comprar, pode ligar. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de São João. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na Feira de São João, a negociação continua, pessoal. E aqui, um gado acabou de chegar. Um gado da nossa região, né, patrão? Da nossa região, Gampo. Diferenciado. É. Só tem bezerros e garrotes. É. Tem bezerro, garrote. Certo. Os bezerros estão a partir de quanto, patrão? Olha, os bezerros, eu peço... Começa de R$ 2,300. R$ 2,300. É, aí vai subindo o preço porque é diferenciado, né? Esse garrote, por exemplo. Esse garrote aqui é para vender ele por R$ 3.700. Está bonitão, né? É bonitão. Fazendo a roubação de quanto, patrão? Um garrote com 12 arrobas grandes. 12 arrobas, pessoal. Olha aqui, ó. Aqui só garrotes. É. Olha lá. Tem telefone, patrão? Tem telefone. 981-4152. 81 ao DDD? 87. 87, pessoal. Olha, tem uma bezerrada de luxo aqui, né? Uma bezerrada de luxo, uma bezerrada de luxo. Está de quanto aqui esses bezerros? Esses bezerros tem... Tem bezerra aqui, que é nesses pequenininhos aqui, que eu peço a R$ 2,300. Certo. Né? Aí tem esses maiorzinhos, branquinhos assim de R$ 2,500. Aham. R$ 2,700. E tem um ajeitadozinho, né? É, tem um ajeitado. Não é palavra de rei, não. É nada, é nada. Tem um choro de enxerubardo. Eita, pessoal. Vem pra São João ou liga no telefone direto? Liga, pode ligar direto. Pode chamar pelo zap também que a gente atende. Vai zap, né? É. A camarada precisa até de uma foto, de um vídeo do gado. O senhor já dispõe? Dispõe na hora. Pode entrar em contato então, pessoal. O gado tá sendo colocado pra girar, pessoal. Observe aqui, o Sebastião tá adiante, né? E tá colocando o gado pra girar. Olha lá. Tá passando aqui umas novilhas. Deixa eu ver como é que tá a média de preço. A média de preço aqui tá de quanto, patrão? O senhor tá com quantas novilhas aqui, patrão? Quinze. Quinze novilhas. O senhor tem telefone, patrão? Perdão. Tem na feira. Telefone é um grito. É, é um grito. Quem quiser comprar, é só falar direto com o Carlinho. Olha aqui, pessoal. Trezentos conto é o preço na rouba aqui, ó. De bolha. E pode vir a São João, né? É, São João. A gente agradece a atenção do vendedor. A negociação tá pegada, pessoal. Aqui a gente só tem garrotes. Olha a qualidade do gado, né? Deixa eu ver como é que tá o preço aqui. A partir de quanto gado, patrão? Bom dia. Bom dia. Você é na balança. Duzentos e setenta roubos pra pesar. Um pelo outro aqui, né? Pelo outro, é. Pode escolher aqui qualquer um, né? É. Na balança, na balança. Só tem telefone, patrão? Tem. Oito e um, sete e meia, dez e vinte. O DVD 87. O Zé Cláudio das Meninas, lá de São Pedro de Garaões. Olha aqui, pessoal. Já tem gente negociando. Duzentos e setenta é o preço da rouba. E quem quiser comprar, pode ligar então. Você está acompanhando a tradicional feira do gado do município de São João. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na continuidade da feira do gado de São João, observe o gado pertencente a seu Bahia. Qual é o médio de preço do seu Bahia? Dois e quatrocentos, dois e três e cinquenta, dois e quinhentos. Tem até um pequenininho ali adiante, né? Mil e quinhentos. Olha, de um e quinhentos. É, tem todo o preço. O gado aqui é da sua criação ou é de compra? É de compra. O senhor tem telefone de contato, seu Bahia? Nove e oito e um zero sete sete quatro zero meia. O DVD 87. O DVD 87. Tem negócio, tem conversa, tem ajeitado. Tem ajeitado, tem um chorinho, tem tudo. Eita, rapaz, seu Bahia agora botou quente, gente. Olha aqui, ó. Tá colocando o gado pra girar. Olha lá. Já tem gente dando uma olhada, né? E quem quiser comprar, pode entrar em contato. A negociação tá pegada, pessoal. Aqui, só bezerro top. Olha lá. O vendedor tá colocando pra girar. São todos machos, vendedor? Todos machos. Um total de quantos, hein? Tem quinze aí. Agora bezerro de luxo, né? É, é bom. A pedida de quanta aqui, patrão? Dois trêscentos e cinquenta, os quinze eu vendo. Um pelo outro. Um pelo outro. É. Só tem telefone, patrão? Não, só na feira mesmo. Tem que vir na feira. Tem que vir na feira. Procurar por? Sertão, Sertão e Filho. E tem um ajeitado, né? Olha aqui, gente. Olha aqui os bezerros. Olha a qualidade aqui, ó. E o cidadão tá dando uma olhadinha aqui, né, cidadão? Vim olhar, vim dar uma olhadinha, mas tá muito caro demais. Olhar não paga nada, né? É, olhar não paga nada. Deixa eu olhar pra ver se comprou. Mas tá muito caro demais. Ela não quis, não. Agora bezerrada é de luxo. É. Bezerrada é de bondonado, né? Bezerrada do sertão aqui. É. É capa de revista, né? Capa de revista. O senhor é de São João mesmo? Moro aqui em São João mesmo. E o senhor ficou interessado naquilo ali, né? Primo do general de Zumba. Certo. Do ex-prefeito. Ok. Aquele ali chamou sua atenção. Foi. Olha lá, gente. Olha que bezerro bonito aqui, ó. Quem quiser comprar, tem que vir a São João. Dois trezentos e cinquenta, dois trezentos e cinquenta. A feira de São João tá pegada, pessoal. Aqui a gente tem gado de pequeno a maior. Os pequenos estão de quanto, patrão? Mil e trezentos, mil e cem, mil e quatrocentos. O senhor também tá com os garrotes aqui, né? Tem uns boi maiores aqui, é três e oitocentos, três e novecentos. Fazendo uma pesagem de quanto, patrão? Dois arrobas, três arrobas. E se o caba quiser comprar na roubação? Eu sou um gado de raçada, um gado de feira, só quero vender assim no oito. Vende pelo pé mesmo, né? É, pelo pé. Olha aqui, tem uns branquinhos ali, né, Estadão? Tem uns branquinhos ali, pedido a três mil. Três mil reais. Do lado de cá também são seus. É. Ali quando é que vai? Dois setecentos, dois quatrocentos, dois quinhentos. Clareia, todo preço. Quem quiser comprar, pode procurar. Pode vir à feira, procurar a bagaceira. É a bagaceira. É. Telefone não tem nada, né, bagaceira? Não tem nada. Telefone é um grito, o cidadão até riu aqui, não foi, Estadão? Bagaceira é o nome do cara da gente. O homem é bagaceira, mas o gado é de luxo, né? De luxo. Bem melhor qualidade. Olha aqui, pessoal. Tá aqui o gado do bagaceira. Quem quiser comprar, pode vir à São João. Tem de todo preço aqui, ó. Você está acompanhando a tradicional feira do gado do município de São João. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like e o seu comentário também. Na feira de São João, o Leandro está pegado na negociação. E aqui duas novilhas, né, Leandro? Oi? Está de quanto ali as bichonas? Senta e quinhentos, para te pretender. Está buchudo ou é, Leandro? Então não, então é gorda. É gorda, gorda topada. Está pesando quantas novilhas? Tem uma parte de 27 da rua. Olha aqui, pessoal. Estão gordas, viu? Olha isso. Rapaz, chega tão ruliças, né, Leandro? É, mas tem o preto e vender. Olha, tem um chorinho, né? Tem um chorinho. Tem um chorinho bom. Olha aqui, pessoal. Olha lá. Só repetindo o preço, Leandro? Sete e quinhentos, mas tem o preto e vender. Sete e quinhentos as duas. É, mas tem o preto e vender. Telefone e contato não tem, não? Não, só na feira. Telefone é um grito? É um grito. Na feira. Quem quiser comprar, pode vir para cá. É verdade. Pessoal, já está pegado na negociação. Aqui só bezerro, né, patrão? Só bezerro. Total de quantos? Cinco. E bezerros? Arraciados. 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 A pedida aqui é de quanto, patrão? Cinco por dez milhão, a dois mil. Está vendendo um moe. Um moe e cinco. Um moe por dez mil. Cinco por dez milhão. Mas tem um ajeitado? Tem um ajeitadinho, né? Tem um ajeitadinho, uma queridinha. Tem telefone de contato, patrão? Tem, não. Tem, não. Estou sem telefone no momento. Tem que vir no escritório, né? Tem que vir no escritório aqui. Que é a feira. Que é a feira. E quem quiser comprar, é só falar... No Gilvan. Olha aqui, pessoal. Olha a qualidade dos bezerros aqui, ó. Olha lá. O Gilvan está vendendo todos por dez mil reais. E quem quiser comprar, tem que vir a São João. Está aí, portanto, meu caro navegante e a tradicional Feira do Gado do município de São João. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like e o seu comentário também. Amanhã, estaremos na Feira do Gado do município de Caruaru.